Eu vou tomar vacina, quem não quiser que tome cloroquina Não vou passar vergonha, quem não quiser que escute esse pagonha Será que estou errado? Esse coitado tá todo picado Ele tomou três doses, mas veja só, está contabilado Não é só tu, amigo, porque Caetano também tá contigo Ele tomou picada, pegou a merda e veja que cagada Vocês são uma piada, falam do bozo pra tomar porrada Não é falta de sorte, vocês que animam o mercado da morte Vocês atacam o bozo, diz que agiu foi com negacionismo Mas foi imunizado, que a Glorinha ficou sem taciso O mundo tá morrendo, porque o planeta vive uma pandemia A China só lucrando, mas Bolsonaro quer o genocida O Supremo blindando, governadores só mandando a lista O governo bancando, e tu chamando de negacionista O mito deu regado, falou que o vírus mata e contamina Mas cancelaram isso, que estraga o negócio da vacina Era gente morrendo, e o Bolsonaro esperando a Anvisa E gente morrendo! Anvisa demorando, e tu gritando bozo genocida Mas o que é mais gostoso, você chamando o mito de pamonha Tudo contaminado, serroando é pra tu comprar maconha Melhor parar agora, pra o meu post não ser derrubado Posso perder minha conta, pois assumidamente eu sou um gado Tomou? Obrigado! ятно